Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas, e hoje eu vim indicar para vocês 5 títulos cujo plano de fundo é a temática de guerra. A maioria dos livros vão ser sobre a Segunda Guerra Mundial, porque é o que eu mais li, mas eu vou trazer um título também que se passa durante a Revolução Russa. Então vamos lá. O primeiro título que eu vou indicar é o que eu sempre indico, que é o Recado da Adolf, e você deve estar se perguntando, mas Vitória, você vai indicar esse livro novamente, esse mangá, quer dizer, né, esse daqui é um mangá. E sim, gente, porque tem pessoas que vêm aqui no canal, que descobriam o canal por causa de palavras-chave específicas. Então pode ser que tenham pessoas que entrem aqui nesse vídeo, né, apenas por causa do título, por causa dessa temática de guerra. Então é por isso que estão indicando o Recado da Adolf novamente, porque eu acho que nada que eu tenha lido tenha me impactado tanto quanto o Recado da Adolf nessa questão da guerra. E aqui a gente vai acompanhar três Adolfs. Um é um alemão, ele vive no Japão, mas o pai dele é alemão. O outro é um judeu, também vive no Japão, só que ele é filho de judeus. E o outro é o Adolf e Adolf Hitler. Então a gente vai acompanhar a vida desses três Adolfs e como isso se entrelaça no contexto de guerra. E o que eu achei interessante aqui foi, sem dúvidas, né, essa perspectiva da Segunda Guerra dentro do Japão, né. Apesar de ter muitos momentos que se passam, sim, na Alemanha, mas enfim. Tá aí uma dica pra vocês, já tem resenha aqui no canal, eu já indiquei esse mangá várias vezes. Eu só digo pra vocês que esse aqui é um mangá sério, é um mangá pra adultos, não é um mangá facinho aí, simplesinho, escrito pra adolescentes, tá bom? Então larga de preconceito aí com os mangás e leia Recado da Adolf. Vou mostrar por dentro um pouco da arte pra vocês. Ele é um butelo, gente, tamanho desse mangá, e é dividido em dois volumes. E é isso, gente, recomendo demais Recado da Adolf. O segundo título que eu quero mostrar pra vocês também é um quadrinho, mas dessa vez um quadrinho ocidental, que é O Maus. É um quadrinho muito, muito famoso, e eu acho que a característica mais marcante dele é o fato de ele contar uma história real, né. O Art Spielberg, que é o autor do quadrinho, ele conta aqui a história do pai dele, né. O quadrinho inteiro é de, tipo, entrevistas, né, que o Art faz com o pai. E o pai era um judeu, né. Então ele passou por todos aqueles perrengues lá que a gente tanto ouve falar, né. Ele chegou a ir lá pro campo de concentração de Auschwitz, por exemplo, enfim. Eu acho que algumas pessoas podem achar que esse quadrinho, ele é meio minimizado, né, pela arte dele. É uma arte bem minimalista. Ele traz metáforas do início ao fim, né. Porque, primeiramente, os personagens, eles são animais. E a metáfora que eu quero dizer é que os judeus, eles são representados como ratos. Os poloneses são representados como porcos. E os alemães são representados como gatos. Então a gente já tem a metáfora aí logo na parte visual do quadrinho. Mas apesar de ele ter essa arte e traz bichinhos, isso não minimiza de forma alguma o quão pesado é esse quadrinho. O autor, ele traz uma perspectiva bem forte, assim, enquanto conta, né, as coisas que o pai dele passou. E eu acho que o interessante desse quadrinho também é o fato de que o pai do arte, né, ele não é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa com defeitos, ele é todo estereotipado, sabe. Um cara mesquinho, arrogante, ganancioso. O pai do arte, ele não era uma pessoa boa. E eu acho legal de ele apresentar um personagem tão real pra gente, né. Então eu gostei do autor, ele não ter minimizado as coisas e não ter forçado uma espécie de empatia pelo pai dele. E eu gosto muito de como ele apresenta isso daqui. Tanto que chega a ser cômico, assim, a relação dele com o pai, porque eles não se dão bem de jeito nenhum. Então tá aqui uma recomendação pra vocês. O outro livro que eu quero indicar pra vocês também se passa na Segunda Guerra Mundial. E eu não tenho ele aqui, porque eu peguei emprestado. E é o Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Dewar. Esse livro, eu tinha muita vontade de ler ele desde o hype que ele teve. Ele teve um pequeno hype há uns anos atrás, quando ele foi lançado aqui no Brasil, né. Mas ele sumiu, as pessoas não falam mais sobre ele. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver poucos booktubers mais famosos, né. Falando a respeito de Toda Luz que Não Podemos Ver. E eu acho que é um livro lindíssimo, que traz uma perspectiva muito sensível da guerra. E eu também sei que, ultimamente, tem surgido muitos desses livros por aí. Mas eu gostei muito da forma com que ele é retratado, né. Da forma com que ele retrata a guerra. Primeira coisa é que ele traz uma perspectiva de como foi a guerra na França. Uma das personagens principais, que é a Marie Law. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas ela é uma menina cega, francesa. E ela foge ali de Paris, junto com o pai dela, por causa, né, do ápice ali da guerra. Quando a guerra chega, finalmente, à França. E aí eles acabam se refugiando ali na casa de um parente. E essa é a primeira perspectiva. E a segunda perspectiva que a gente tem é a do menino Werner, né. Eles se chamam Werner e ele é um alemão que acaba se vendo obrigado a ficar ali na linha de frente, né. Do lado dos nazistas. Inclusive o Werner, ele é muito inteligente em questões científicas, assim. E ele cria um dispositivo capaz de rastrear rádios, né. Tipo, pessoas que estão tentando transmitir algo por meio de rádios. Então ele acaba de uma forma meio indireta, mas contribuindo e muito pra muitas mortes ali, né. E em algum momento a história dos dois vai se entrelaçar, claro, né. E o que eu gostei desse livro é que a linha narrativa dele, ela não é linear, né. A linha temporal. Porque a gente vê uma perspectiva do presente, né, deles. O que que tá acontecendo ali no final da guerra, acho que 1945 já. E depois a gente tem um salto, né, e volta pro passado. Pra ver como que eles foram crescendo no meio do nascimento da guerra mesmo. Aí a gente volta ali pra, sei lá, 1940, por aí. Recomendo muito esse livro. Ele é super sensível. Traz umas questões super bonitas. Não tem violência gratuita, como é muito presente nesses livros, né. Inclusive a gente tem aqui em Maus, a gente tem muitas cenas de violência. E em Recada Adolf também. E aqui a gente tem violência, mas o autor dosa muito. Porque o foco é como os personagens se sentem com tudo isso, né. Com como a guerra acabou forçando eles a amadurecerem muito cedo, né. Porque eles são bem jovens, gente. A Marie, ela tem, sei lá, uns 16 anos, em 1945. E o Werner, eu acho que ele tá com 18 anos. Então eles são muito jovens. Então eu gostei muito dessa perspectiva. Indico muito pra vocês, gente. Eu li esse livro, eu favoritei. Incrível, incrível, incrível. Eu realmente não entendo por que que esse livro sumiu. Por que que as pessoas não estão falando sobre ele. Outro livro que eu quero indicar pra vocês. Esse é um livro super desconhecido. Inclusive, nem a editora dele eu não conheço. Eu comprei esse livro naquelas promoções de supermercados, sabe. Sendo naqueles hipermercados. E tinha aquela banquinha, assim, de livros por 10 reais. Foi lá que eu comprei esse livro aqui. Aqueles que nos salvaram, da Jenna Bloom. E a editora dele é a Casa da Palavra. Eu nunca tinha nem ouvido falar dessa editora. E eu sei que ele tá um pouquinho difícil de achar. Mas, gente, é um livro muito pesado sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas que traz uma perspectiva muito interessante também. Aqui a gente vai acompanhar a Anna, né. Que ela é uma moça ali que ela estava vivendo durante a guerra, né. Eu não me lembro exatamente quando começou a história dela. Porque eu li esse livro faz, sei lá, uns 7 anos, gente. Muito tempo. Mas conta a história de antes do estopim da guerra, né. Ela é uma moça tipicamente alemã. Que tem um pai super babão por ela. Que prevê um futuro brilhante pra filha, né. E, além disso, o pai dela, ele é simpatizante nazista, né. E os planos dele vão por água abaixo. Quando a filha acaba se afeiçoando, né. Ela ajuda ali um judeu. E eles acabam tendo uma relação ali. Aquilo tudo acaba marcando muito ela. A desgraça mesmo a vida dela. Porque o pai dela manda ela embora. E então ela se vê sem rumo no meio da guerra. Que a perspectiva é toda do lado dela, né. Da Anna. Em contraponto, a gente tem uma outra linha temporal. Que é da Trudy. Que é a filha da Anna. E aí, nesse salto temporal, né. A Trudy, ela é uma moça de meia idade, né. E ela pesquisa as questões da guerra. Com o foco maior nas mulheres da Alemanha nazista. E a gente vai percebendo, ao a gente ir acompanhando a Trudy, né. Que o que ela quer de verdade, o intuito dela de verdade com aquelas pesquisas. É mais do que entender as questões da guerra. E ver como aquelas mulheres sofreram. Mas entender seu próprio passado. E tentar, de algum modo, compreender a própria mãe. Que se fechou totalmente, né. E ela não é nada acessível. A relação delas é caótica, assim. E a Trudy, ela tem essa ânsia enorme, né. Por entender o seu passado. E as questões que a mãe viveu mesmo. Então, é uma história muito bonita. Eu gostei muito de ler esse livro. Mas, enfim, gente. Deixo a minha dica. Aqueles que nos salvaram. Aqui eu já falo pra vocês que é uma história forte. É uma história pra mais 18, né. Uma história pesada. Vai já sabendo disso. Mas é um livro muito bom. Que eu nunca ouvi ninguém falar a respeito. E o último livro que eu quero falar com vocês. Eu também não tenho ele físico aqui. Porque eu também peguei ele emprestado. E esse livro, ao contrário de todos os outros, né. Ele não se passa na Segunda Guerra Mundial. E na Revolução Russa. E o livro se chama Cavaleiro em Moscou. E aqui a gente vai acompanhar um conde. Que é o Aleksandr Rostov. Eu não sei se você está mencionando esse nome dele. E ele é julgado ali num tribunal bolchevique. Por causa de um poema ali suspeito. Que foi encontrado nas coisas dele. É atribuído a ele. A autoria. E esse poema é contra a Revolução Russa, né. Então, ele é julgado. E acaba recebendo a sentença de prisão domiciliar. Para o resto da vida dele. Então, ele acaba se vendo preso ali num hotel de luxo, né. Que é o Hotel Metropol. E eu estava pesquisando. E esse hotel existe. Mas eu não sei o quanto ele mudou, né. Se é o mesmo hotel. Se ele está igual. Ele era quando estava no livro. Mas, enfim. Eu pesquisei. E esse hotel existe de verdade. E quando você imagina. Ai, mas ele vai ficar preso em um hotel de luxo. Isso não deve ser tão ruim, assim. Mas, apesar de todo o glamour. De toda a riqueza ali dentro. Há muita solidão dentro do conde, né. Do Alexandre. Ainda mais por ele ver, né. Todas aquelas pessoas que passam por ali indo embora. Sem que ele consiga criar grandes laços, né. Grandes elos. Porque ele nunca vai poder sair dali. Toda a visão que ele tem. Da história. Da guerra. De tudo que está passando ali. É através das janelas do hotel. Que ele não pode pôr o pé pra fora. E ele fica ali muito tempo, gente. Tipo. Acho que dá mais de 30 anos. Que ele fica ali dentro. Que a gente acompanha um grande período da vida dele. Mas é claro que em alguns momentos, né. A vida dele vai acabar se entrelaçando com a vida de outras pessoas. E isso vai mudar total, assim. A perspectiva dele, né. Da vida. De tudo. E isso vai ser muito importante pra construção do personagem. E pro desenvolvimento da história também. Esse livro, ele tem uma dinâmica um pouco mais lenta, assim. Ele não é um livro tão fluido. As coisas demoram pra fluir. Porque tudo acontece dentro do hotel. A sensação que eu tive ao ler esse livro. Era uma sensação de claustrofobia mesmo. Fica fechado e abafado o tempo todo. Com alguns momentos que você respira mais fundo, assim. Mas eu acho que talvez essa lentidão maior da narrativa. Seja até um reflexo, né. Dessa sensação que você tem de claustrofobia. Então, vai com calma. O livro é muito bonito. E não abandona nas primeiras 100 páginas. Porque eu prometo que você não vai se arrepender. E é isso, gente. Esses são os livros, os quadrinhos e mangás. Que eu vim indicar pra vocês hoje. Cujo plano de fundo é, de algum modo, a guerra, né. Revolução Russa e Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, os outros dois livros não estão aqui. Mas eu vou deixar aí pra vocês, né. O nome, tudo certinho. Pra vocês pesquisarem. Peço que vocês indiquem também livros. E indiquem livros que não se passem em Segunda Guerra Mundial, né. Indiquem coisas diferentes aí que eu vou adorar conhecer. Não se esqueça de inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. De deixar o seu like e o seu comentário. Eu te convido a ir lá conhecer meu canal no Twitch. Estou fazendo lives por lá quase todos os dias. E de vez em quando a gente tem uns sorteios também. Então, deixo aí, né. A minha dica. Um beijo. E até mais.